Olá, bem-vindo ao canal Inspira Arquitetura. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. E atendendo a pedidos, hoje eu vou mostrar uma obra minha. Essa obra é uma casa que está sendo construída do zero, então que eu fiz o projeto. Então, nesse vídeo eu vou explicar o projeto e vou mostrar a etapa da obra, a fase em que ela está. Essa residência, ela tem aproximadamente 150 metros quadrados. Ela fica num terreno de 10 de frente por 20 de comprimento na cidade de Curitiba. Ela está dividida em dois andares, sendo que na parte terra tem uma garagem para dois veículos que vão ficar estacionados lado a lado. Aí tem a sala de estar, a sala de jantar, a cozinha, a lavanderia e um lavabo. O ponto de destaque dessa sala vai ser a escada que vai dividir a sala de estar da sala de jantar. Subindo, como essa família tem três filhos e de idades bem diferentes, então essa casa foi projetada com quatro quartos. Sendo um quarto para cada filho e uma suíte com closet e banheiro com banheira para o casal. Na parte posterior do terreno ainda foi previsto uma edícula e também depois vai ser feita uma piscina, então já vai ser deixado o espaço previsto. O dia que foi filmado estava sendo feita a parte das vigas de baldrame. A parte da caixaria já estava pronta e o pessoal da obra estava fazendo a parte de armação das vigas para que elas sejam montadas e posteriormente concretadas. A fase que vem anterior a essa fase das vigas de baldrame é a parte de fundação profunda, onde tem as estacas e as sapatas. Mas essa etapa já havia sido feita. A parte da fachada dessa casa foi concebida para ser desse modelo mais moderno, digamos assim. Ou seja, que o telhado fica embutido, ele não vai ser aparente. E aí também, para que a casa tenha um certo charme, alguns elementos como esse pilar aqui, que ele tem uma função mais decorativa do que estrutural. E esses elementos aqui mesclando alguma coisa de pedras e também alternando as cores, para que a casa fique com um charme a mais. Então, você gostou de ver essa obra? Você está curioso para ver as outras etapas? Então, deixe o seu comentário aqui que eu vou adorar ler. Eu adoro ler os comentários de vocês, viu? Me deixa muito feliz e também me estimula a fazer cada vez mais vídeos. Vou deixar as fotos dessa obra e desse projeto lá no meu Instagram para que vocês possam conferir. Então, o vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.